Bom dia! Como as sombras podem curar você? Nossas sombras têm poder para nos trazer curas desde que aprendemos a nos conhecer e busquemos os recursos para administrá-las. Você tem coragem o bastante para assumir os seus medos, suas ansiedades, suas inseguranças e suas tristezas? O primeiro passo é se conscientizar dos sentimentos ou comportamentos indesejados ou limitantes. O segundo é, dentro de situações ou locais protegidos, você se permitir sentir esses comportamentos ou sentimentos que o limitam. Em seguida, desapegue-se de toda dor ou negatividade que essas coisas provocam. O quarto passo é, depois, se conhecer e saber como você funciona, separar o que é seu. Ou seja, pare de comparar a dor dos outros. O quinto passo, tenha claro o consciente que pode sentir medo, mas você não é o medo. Pode sentir ansiedade, mas você não é a ansiedade. Sentir tristeza, mas você não é a tristeza. Quando vivenciamos esses sentimentos limitantes, devemos falar, isto não é eu, isto também vai passar. Cuide sempre de si mesmo com amor incondicional.